Levantamento do Serviço Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia aponta 24 áreas de risco em Goiânia. Esses locais representam perigo para a população. Um levantamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia indicou 24 áreas de risco médio, alto e muito alto em Goiânia. São locais onde, segundo o estudo, podem haver deslizamentos, inundações e erosões. A pesquisa realizada entre agosto e outubro do ano passado mostra que no topo da lista dos bairros ameaçados estão Vila Bandeirante, Vila Romana, Vila Roriz, Setor Perim, Jardim América, seguidos por Parque Amazônia com duas áreas de risco, Bairro Novo Mundo, Jardim Novo Mundo 2, Jardim Califórnia e Conjunto Caissara. Outro bairro que também está nessa lista é a Vila São José. Em janeiro desse ano, pelo menos 700 famílias ficaram desalojadas por causa das enchentes. Aqui nessa casa, por exemplo, seis meses depois das chuvas, a marca da água ainda está nas paredes. Aqui, a família teve que sair às pressas, perder o sofá, guarda-roupa. Mas a maior preocupação agora continua sendo com as próximas chuvas, já que de lá pra cá, nada foi feito pra melhorar a situação no bairro. Isaac lembra de tudo que passou com a família e se preocupa com o futuro. Continua da mesma forma, não mudou nada. Todas as vezes que chove, a gente fica com medo de dar enchente novamente em nossas casas aqui. A nossa produção falou por telefone com o coordenador da Defesa Civil Municipal de Goiânia, Fernando Vieira, e ele não deu qualquer posição, porque a assessoria de comunicação municipal ainda não divulgou o conteúdo do mapeamento.